O arco-íris. Em tempos distantes, quando os ciganos eram perseguidos e massacrados por povos bárbaros, viviam desesperados e sem perspectivas, pois não tinham como se defender de tão acirrada perseguição. Os ciganos são pacíficos e não guerreiam. No lugar de armas, portam seus violinos. No lugar de guerras, cantam suas canções e alegrias. No lugar da perseguição, trazem a beleza de suas danças. No lugar da morte, seus corações pulsam com alegria de viver e de ser livre. E no lugar da fome, a mesa farta distribuída para todos. Difícil para esse povo ter que agredir ou mesmo matar para se defender. Assim, buscavam sempre bater em retirada, procurando a tão almejada paz, sem que para isso tivesse que recorrer a uma guerra. Foi quando uma cigana, vendo o arco-íris, pediu com toda a força da sua alma desejosa de salvar os poucos que restavam do seu clã e o filho que esperava em seu ventre, dizendo Deus do arco-íris, Deus do arco-íris, tu que atravessais os céus ligados à terra de uma extremidade à outra, eu, a cigana, te invoco e te imploro, nos salve e nos mostre a terra da paz. E jogando-se ao chão, chorou copiosamente. A cigana, no fundo da sua alma, esperava receber uma resposta quando percebeu que as cores do arco-íris começavam a brilhar cada vez mais intensamente, alternando-se com bastante rapidez. Era como se fossem as cordas de um instrumento musical e os sons melodiosos começaram. Sua alma, então, se aquietou. Uma imensa paz a invadiu, quando inesperadamente ouviu uma voz dizendo Cigana, a sina do seu povo será se espalhar pelo mundo todo e povoar as terras mais distantes, representando-me em sua beleza. O céu será o seu teto, a terra, seu palco e seu lar. Agora, eu, ofuscarei a visão dos seus perseguidores para seu povo partir em segurança, mas o filho que você carrega em seu ventre ficará comigo. Mas nesse instante, a cigana, então, segurou seu ventre com as mãos e gritou Não, não me peça o maior tesouro, o meu maior tesouro, oh Deus do arco-íris. Eu te peço, não tire a vida do meu filho. E novamente, então, seguiu dizendo a voz lá do alto Cigana, se aquiete, seu filho não perderá a vida. Como um tesouro, ele será guardado por mim. Ele fará com que minhas cores ganhem vida em suas vidas. Suas mãos estarão eternamente suprindo todas as suas gerações com moedas de ouro, pois a ele será dado o pote encantado. Em minhas cores, vocês passarão a usar. Estará o encantamento e a magia, e o seu filho encantado continuará para sempre, animando as cores em suas almas e espíritos. Com o verde, levarão a esperança e a fartura. Com o vermelho, a vida, entusiasmo, vigor. Com o amarelo, a realeza, a riqueza. Com o azul, levarão a serenidade e a intuição. Com o laranja, a energia, a vitalidade e a emotividade. Com o violeta, levarão a transmutação e perseverança. E com o rosa, o amor, a beleza, a moralidade e a música. E então, como um passe de mágica, a cigana viu o seu filho flutuando em direção ao arco-íris. Ele ficou envolto por suas cores cintilantes, formando-se em sua cabecinha caixinhos de cabelos dourados que caíam em forma de moedas de ouro. Desde então, os ciganos se dispersaram pelo mundo, levando o encanto de suas roupas coloridas e a atração pelo ouro. Conhecendo em suas almas e no relato de seus antepassados que o colorido de suas roupas, na realidade, é o colorido de suas vidas que eles tanto amam. E que o brilho do ouro é o brilho do tesouro mais valioso, que é o dom de viver. E no final do arco-íris existe um pote de ouro inesgotável para trazer sorte, dinheiro, felicidade. Para perpetuar o amor, a união, a vida e a liberdade que são os maiores tesouros. E esse é mais um conto de origem do povo cigano. Esse é mais um conto adaptado por Augusto Pessoa. E esse conto traz aí uma riqueza maravilhosa para nós nos encantarmos com a riqueza e a beleza que é a cultura cigana. Gostou desse conto? Esse conto realmente é emocionante, entusiasmante. Espero que você tenha levado a tua mente para esse momento tão especial desse conto. Esse é mais um dos vídeos que eu preparei para você nesse mês especial, o mês dos ciganos, mês de maio. Um beijo e até o próximo.